Os visitantes ilustres ali, olha, tá? Esse é o chão onde eles abatiam, amarravam o gado. Aí as pessoas trabalhando em condições fora do normal, tá? Esgoto a céu aberto, bem visível lá pra todo mundo. A parte da limpeza, em praticamente... Um dia que eu fui visitar lá, Roger, me perguntaram se eu queria comer um churrasco. Churrasco, quer uma epioca? Tinha mesmo uma garrafa de epioca com churrasco em peito, na lata. Você ri, né? O uniforme do nosso amigo ali, olha... Se eu tiver enganado esse cidadão, ele tá um avanzado hoje de outra maneira. Não sei quem é. Mais sandália. A vigilância sanitária também, ela trabalha... A saúde do trabalhador, tá? Pra quem não sabe. A gente trabalha, por isso que a gente pede ao Varaz de todos os comércios aí. Foco de dengue. Já não tem dengue, né? No Brasil. Foco de dengue lá dentro também. A estrutura é praticamente abandonada na época. Insetos. O curral, a área externa. Totalmente. Tinha um curral mais desproporcional ao que pede a legislação pertinente, né? Do órgão de agricultura, de medicina veterinária. A área externa. Na BR. Aqui. Doutor Gleison, me ajuda, por favor. Das doenças que eu te falei, lembra? Se eu dar uma explanadinha rápida pra eles, pra eu fechar. Por gentileza. Vou deixar pra quem sabe, né? Passar depois, pode ser? Deixo pra ele, né? Mas isso aqui eu vou deixar pro doutor Gleison, que é um homem da... Como eu trabalho com doença também, né? Zoonoses. A vigilância sanitária controla zoonoses também. Tuberculose. Cisticercose. Brucelose. Botulismo. Afitosa. E raiva. Tem muita gente com raiva da vigilância sanitária, bicho. Mas não tem problema. Raiva não mata-se, não. Então, aqui eu vou deixar pro especialista. Também parabenizar o trabalho do doutor Gleison, né, Zé Dasso? Tem trabalhado muito a questão de normas, essas coisas com a gente. Visita técnica ao abatedouro do Brejo Santo. As pessoas, às vezes, acham que ele é Zé Dasso. Não tô fazendo nada. Vai instalar 5 horas da tarde no Brejo e em outros lugares. Pra ver o que é melhor. A Serra Elétrica. Que foi adquirida aqui pro município de Aurora também. Elevação. Veterinário. Doutor Ricardo. Doutor Gleison. Secretário. O gerente administrativo Wellington. Secretário de transporte também, que é peça fundamental nesse processo. Aqui, a última reunião que nós tivemos, lembra? Aquela reunião da denúncia lá com o prefeito Adair, em 2014. Acho que é 14 de abril de 2014. Mas foi um passo fundamental pra gente fazer as nossas melhorias, né? Participação maciça na época. O início das reformas, feitas no abatedouro. Fossa séptica. Duas fossas que ninguém vê, né? Zé Dasso. Campadinhas lá funcionando. A inspeção agora no dia 19 do 3. Fomos de surpresa, não avisamos. A presença do profissional veterinário, médico veterinário, fazendo a inspeção do gado. Porque o gado tem que descansar lá um tempo hábil, conforme a legislação, pra ir pro abate. Quem chegar depois pode pegar o gado, botar o carro e voltar, porque não vai aceitar. Tem que ser no horário combinado, estipulado já pela Secretaria de Agricultura. Calçamento. E os gados que são abatidos são gados saudáveis. Está expulsionado anteriormente, previamente liberado por um médico veterinário. Aqui é a área de preparo dos fatos, setor de abate. Tudo azulejado. Aqui é onde eles esquentam os fatos lá. Mesa e nox. O chão ali, diferente da primeira expensão. Calçamento na área externa e no curral todo do abatedouro. A área externa, já com os ganchos adequados, com a estação de elevatória. Lembrando que muitas pessoas, às vezes, encontram a gente e falam assim, ah, era 60 dias. Não é isso, senhor Dárcio? Mas não sabem as necessidades que nós tivemos, não sabem das licitações que foram feitas e não apareceu nenhuma empresa para fazer o serviço. Ou quando tinha, era de São Paulo e aumentavam as obras em 4, 5 vezes. E dinheiro público, a gente tem que trabalhar com seriedade. Não é assim. Poderia fazer. Eu fico pensando, às vezes, quantos gestores que não usam essas obras aí para benefício próprio. É a coisa mais fácil. Eu sou contador, auditor e eu sei que a coisa funciona dessa forma, senhor Edício. O cara vai gastar 300 mil no abatedouro e coloca um milhão e meio. É fácil fazer assim, não é? Mas eu aprendi que aqui a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade. É isso que eu procuro trabalhar com o gestor de saúde e com o gestor municipal. Nosso secretário aqui segurando a pistola. Pistola pneumática. Ao lado, a serra elétrica também. Os carrinhos novos, utensílios lá dentro. Essa área aqui, ela vai ser trabalhada ainda, não é, Zé Dárcio? Não é, reestruturada também, tem que fechar. Tudo organizado lá atrás. Os funcionários trabalhando já uniformizados. Tá? Dentro da estrutura, há o gado abatido lá atrás. Só fica o couro, ele sobe, é elevado. O funcionário já lavando de imediato para a água escoar. A carne já pendurada, pronta para ir para os açougues. A carne devidamente adequada no seu lugar, tá? Como nós vimos lá. Hoje eu tenho coragem de comer carne lá. Antes não. Era melhor comprar da Friboi, da Frigotil, trazer do Goiás, do Mato Grosso, né? E as pessoas aqui sem emprego. Era melhor anteriormente pegar, como eu peguei uma expensão aqui no Araçá, o cara batendo um gado, do lado de um poço de água contaminada, com ele e família toda. Quanto é que você ganha para isso aí? 25 reais. Deu dólar à família. 25 reais para bater um boi clandestino, que o cara poderia pegar aí 4, 5 anos de cadeia, né? Porque tem conselho tutelar com as crianças, tem vários fatores. Mas eu acredito que a gestão pública tem que trabalhar essa questão social primeiro, para poder garantir o desenvolvimento deles, né? Aqui os funcionários do abatedouro, tá? Fui muito bem recebido por eles lá, profissionais competentes, treinados. Agradecer aqui em nome do FUBA, que tá ali, né, FUBA? Trabalha com esses meninos lá. A Vigilância Sanitária, ele e a Esvila, representando a saúde. Aqui hoje nós vamos falar da adequação dos açougos, né? Isso, olha. Como deve ser um açougo. Passar o vídeo também. Vou passar o vídeo daqui a pouquinho. Documentação municipal, pessoal. Alvará de funcionamento, cadastro no Departamento de Arrecadação e Tributos. Secretaria Municipal de Saúde e Finanças. O município, ele tem que também arcar com seus custos. Ele precisa fazer esse trabalho, mas ele precisa de condições financeiras, né? Ele precisa cadastrar os profissionais que trabalham com isso. Alvará de funcionamento sanitário, no Departamento de Vigilância Sanitária, na Secretaria Municipal de Saúde. Cadastro na Secretaria Municipal de Agricultura. E os procedimentos operacionais padrão, vigilância sanitária, exige procedimento padrão, é lei. E as pessoas, às vezes, não sabem nem o que é isso. Isso aqui é pop, é o pirulito lá do Rosa, lá dos Mercados Gonçalves. Não. É um procedimento. As etapas de manipulação de alimentos. Nós vamos também trabalhar, Roger, você que veio dar palestra hoje, nós vamos montar um curso, vereador, de manipulação de alimentos, direcionado a esse pessoal a outros segmentos também, restaurantes, bares. O açougue regularizado com os alvarás. Lembrando que temos também os documentos da DAGRA, né? E outros órgãos. Aqui uma mensagem para vocês. Nós devemos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Gandhi disse isso um dia. E agora, eu vou mostrar para vocês como é que é a situação de alguns abatedouros de irregulares. Obrigado. 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 Obrigado.